O que é o conteúdo orgânico nas redes sociais, para as redes sociais? Antes de começar a falar sobre isso, só lembrando, a gente tem um curso completo de produção de conteúdo para as redes sociais, onde a gente mostra tudo como você pode trabalhar para gerar cada vez mais conteúdos de qualidade para todas as redes sociais. O link está aqui na descrição, é só clicar lá que você vai ter todos os detalhes. Bom, o que a gente pode então falar sobre o conteúdo orgânico voltado para as redes sociais? Esse conteúdo orgânico é como se fosse aquele alimento que você cultiva com carinho no seu jardim e sabe que é saudável e natural. Mas será que você sabe o que é o conteúdo orgânico nas redes sociais? Bom, é aquele conteúdo que você posta sem pagar por anúncios, apenas para os seus seguidores ou amigos verem. É como se fosse a comida caseira das redes sociais. Feita com amor e carinho, para quem já é da família. É o conteúdo que não é impulsionado, não tem orçamento, não é patrocinado. É como se fosse a horta da sua avó, onde tudo é cultivado com muito cuidado e amor, sem agrotóxicos ou produtos químicos. E sabe qual a melhor parte desse conteúdo orgânico? É que ele é mais autêntico e sincero, porque não está tentando vender nada. É como se fosse aquela receita de bolo que a sua mãe passou para você, feita com ingredientes simples e sempre funciona. Claro, nem sempre é fácil produzir conteúdo orgânico, mas é uma forma de conquistar o coração dos seus seguidores de forma genuína. É como se fosse a comida da sua avó, que pode não ser sofisticada, mas tem aquele gostinho de amor e cuidado. Então, já sabe, se quiser ter sucesso nas redes sociais, precisa investir em conteúdo orgânico. É como se fosse aquele prato caseiro que todo mundo adora, feito com carinho e sem nenhum produto químico. Afinal, todo mundo gosta de uma comida que aquece o coração, não é mesmo? Certo? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreve em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.